Me conta, o que aconteceu nessa história que eu vou te dizer? Em famosa apresentadora, expõe confusão com Eliana, com detalhe, com direita, camarim, destruído, menina. Você faz ideia, ela tá fora do ar, mas apareceu esses dias, olha só. Vamos resgatar uma treta das antigas? Pronto? É agora, vou dizer, Marron. Diga aí, ó. Diga aí. Eu vou dizer, Marron. Marron tá vexado. Presta atenção, Marron. Entrevista ao podcast Papagaio Falante, olha só quem é, Jaqueline Petikovic. Lembra dela? Tá muito tempo fora, né, a Jaqueline? Ela apresentou programas infantis há muito tempo atrás. Ela falou sobre uma confusão com Eliana na época em que Silvio Santos sugeriu que elas dividissem a apresentação de um programa infantil. Segundo Jaqueline, Eliana teria se recusado a compartilhar os holofotes e, por causa disso, ela teve que decorar o textodinho dela e o da Eliana para o programa que ela teve que fazer sozinha. Perguntada por Sérgio Malandro e Renato Rabelo sobre o suposto episódio em que a Eliana quebrou itens de um camarim, Jaqueline não negou nada. Ela nem afirmou e nem negou, mas quem cala, consente, né? Após o ocorrido, a Eliana não voltou mais para a atração. Então, bora só ver esse desabafo da Jaqueline que muita gente não sabia, não. É pra isso. Você foi chamada para fazer o programa da Eliana Companhia. O Bom Dia Companhia. Isso. Esse programa já era da Eliana. Sim. Aí o Silvio estipulou, olha, você vai lá, você vai fazer o programa junto com ela, foi isso? Passou para o diretor e o diretor... Passou para o diretor. Isso, e o diretor veio... Aí você foi lá para fazer o piloto do programa junto com ela. Com ela. Aí ela se recusou a gravar o programa com você. Foi isso? Exato. Aí a equipe, em protesto, de forma de protesto, passava na sua frente e saía para deixar você sozinha no estúdio. Tremendo de uma covardia, né? Porque se o Silvio Sancho que pediu, você estava ali apenas fazendo o seu trabalho. Exato. E ainda eu era contratada funcionária. Era funcionária, eu tenho carteira rentável. Caramba, alguém sabia disso? Eu nunca soube disso, e olha que eu estava lá também. Quer dizer, eu estava sempre no SBT, quer dizer... Foi desse jeito. Aí você gravou? Aí eu gravei os pilotos e... E o que aconteceu? Foi para o ar. Nunca tinha acontecido assim, não sei, lá atrás, mas era inédito o piloto ir ao ar. Eita, mas eu não sabia, Eliana. Estava estressada, mulher, mas a concorrência realmente é complicada.